Quero cumprimentar a Mada Igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, muito feliz de estar aqui mais um ano para adorar o nome do Senhor e aqui render honras e glórias ao nosso Deus, amém? Porque o nosso Deus faz o impossível em nossa vida e creia que nessa noite Ele vai operar o impossível na tua vida Durante esses dias o Senhor já operou o impossível Então vamos adorar a Ele Adore, mesmo em meio à luta Além de contemplar você, o Senhor te escuta Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto Causando sofrimento Glorifique e exalte o Deus que não te esquece Com providência desce hoje pra te ajudar Ele tem chave de madeira que abre portas de águas A vitória deságua Hoje irmão no teu lar Você crê? Olha Deus resolvendo o impossível Multidões estão gritando, isto é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entrar na batalha é só pra ganhar Se Ele ordena o morto tem que se levantar Não importa quantos dias faz que Ele morreu Eu já disse que isso é coisa pra Deus E é para o Senhor Jesus Coloca o teu impossível nas mãos do Senhor Glorifique e exalte o Deus que não te esquece Com providência desce Hoje pra te ajudar Ele tem chave de madeira que abre portas de águas A vitória deságua Hoje irmão no teu lar E você vai louvando Olha Deus resolvendo o impossível Multidões estão gritando, isto é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha é só pra ganhar Se Ele ordena o morto tem que se levantar Não importa quantos dias faz que Ele morreu Eu já disse que isso é coisa pra Deus Olha Deus resolvendo o impossível Multidões estão gritando, isto é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha é só pra ganhar Se Ele ordena o morto tem que se levantar Não importa quantos dias faz que Ele morreu Eu já disse que isso é coisa pra Deus Eu já disse que isso é coisa pra Deus Eu já disse que isso é coisa pra mim E creia na cura O Senhor já está curando Quem está glorificando Deus está fazendo o impossível Pro mundo inteiro dizer isso é incrível O Senhor já está curando Quem está glorificando Deus está fazendo o impossível Tudo inteiro Tudo inteiro dizer isso é incrível Isso é coisa pra Deus 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 É pra Deus Isso é coisa pra Deus Isso é coisa pra Deus